Olá! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui no meu canal. E na aula de hoje eu preparei esta bolsinha sereia. Eu sou Elá Camarena, sou do time de artesãos da Círculo e vem comigo agora ver como é que fiz esta bolsinha. Vem dar uma olhadinha. Pra fazer a bolsinha, usei o fio Barroco Multicolor Premium na cor 9918 e agulha Clover 4,5 mm. Vou deixar aqui de início dois palmos de fio e aqui faço um nozinho como se fosse começar uma correntinha. Chamarei este de fio curto e este de fio do novelo. Começo trabalhando com o fio curto. Pego o fio curto, passo por cima, ó, pela frente da agulha, seguro, laço o fio do novelo e passo por dentro das duas alcinhas. Fiz um ponto baixo sem correntinha. De novo, o fio curto por cima, pela frente da agulha, ó, fiz uma alcinha. Laço o fio do novelo e passo por dentro das duas alcinhas. Faço doze pontos baixos. Agora, faço uma correntinha e volto pegando somente nas alcinhas de trás e já cobrindo esse fio do início. Faço doze pontos baixos. Terminei a carreira com os doze pontos baixos. Faço uma correntinha e volto pegando nas alcinhas de trás, só que dessa vez, farei onze pontos baixos. Não fiz o último ponto. Então, fiz onze, uma correntinha e volto onze pontos baixos. Faço uma correntinha e agora faço dez pontos baixos. Uma correntinha e volto dez pontos baixos. Vou fazendo um ponto baixo, tá vendo, ó? Vou, termino antes do último ponto e volto. E vou fazendo isso pra formar a cauda da sereia. Uma correntinha e volto sem fazer o último ponto. nove pontos baixos. Uma correntinha e volto nove pontos baixos. Uma correntinha e agora são oito pontos baixos. uma correntinha e volto oito pontos baixos. Uma correntinha e volto oito pontos baixos. e assim sigo fazendo agora sete pontos baixos. uma correntinha e volto sete pontos baixos. uma correntinha e volto seis pontos baixos. uma correntinha e seis pontos baixos. agora, farei uma correntinha e volto oito pontos baixos. Agora, farei uma correntinha, seis pontos baixos... e duas correntinhas. e duas correntinhas. Viro e faço sete pontos baixos. uma correntinha e volto sete pontos baixos. uma correntinha e volto sete pontos baixos. e duas correntinhas. Viro e volto oito pontos baixos. Fiz uma correntinha e volto. oito pontos baixos. e duas correntinhas. Viro e volto nove pontos baixos. uma correntinha e volto oito pontos baixos. e volto oito pontos baixos. e mais um que eu fiz na carreira anterior. nove pontos baixos. e volto oito pontos baixos. e volto em pontos baixos. e volto em pontos baixos. dez pontos baixos. dez pontos baixos. e duas correntinhas. e volto onze pontos baixos. uma correntinha e volto em pontos baixos. dez pontos baixos. onze. duas correntinhas. e volto doze pontos baixos. o. um. o. o. Terminei a cauda. Agora, venho em pontos baixos, pegando somente nestas alcinhas do gominho. Vou em pontos baixos. Amém. 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 Coloquei o marcador aqui na décima segunda alcinha. E agora, pegarei estas alcinhas, ó, aqui da frente... E farei 12 pontos baixos. Uma carreira com 12 pontos baixos, pegando a alcinha da frente. É importante contar 12, pra você não invadir aqui os pontos baixos aqui da cauda da sereia. Ó, venho e agora, pegarei estas alcinhas aqui. E novamente, tem que ter 12 pontos baixos. Cuidado pra não pegar aqui os pontos baixos que você fez na alcinha da frente. Porque agora, eu vou circular pra fazer o corpinho da bolsa. Troco o marcador, coloco aqui no último ponto crochetado. E agora, pegarei as duas alcinhas, pra fazer os 12 pontos aqui do outro lado. Ó, veja. Ficará assim, tá vendo? Fiz pontos baixos na alcinha da frente, dei a volta e fiz pontos baixos na alcinha aqui do outro lado. 11, 12. Ó, vim aqui pro outro lado, tá vendo? E aqui deve ter também, ou seja, tem que ter 24 pontos dando toda a volta. Ó, tá vendo? Estou fazendo o corpinho da bolsa. Então, aqui eu fiz a primeira carreira, né, com 24 pontos baixos e mais duas carreiras de pontos baixos. Agora, farei três pontos baixos e um aumento. Sempre de forma circular, sem subir correntinha. E vou até o final da carreira. Agora, três pontos baixos e um aumento. Fiquei com 30 pontos nesta carreira. Agora, faço uma carreira somente de pontos baixos. Um aumento. Agora, faço quatro pontos baixos e um aumento. Um aumento. E vou até o final da carreira. Quatro pontos baixos e um aumento. Fiz quatro pontos baixos e um aumento. E agora, faço somente pontos baixos. Um aumento. Tenho 36 pontos baixos nesta carreira. Agora, faço cinco pontos baixos e um aumento. Um aumento. E vou até o final. Cinco pontos baixos e um aumento. Fiquei com 42 pontos. E agora, faço pontos baixos. E agora, sigo em pontos baixos. Um aumento. Contando a partir daqui, eu fiz 16 carreiras. Agora, farei seis pontos baixos e um aumento. Um aumento. E vou até o final da carreira. Seis pontos baixos e um aumento. E continuo em pontos baixos. Depois da última carreira de aumentos, eu fiz quatro carreiras somente de pontos baixos. Agora, faço. Pulo um ponto. No próximo, faço cinco pontos altos. Tudo no mesmo ponto de base. Pulo um ponto, venho no próximo e faço um baixíssimo. E novamente, pulo um ponto e faço cinco pontos altos. Pulo um ponto, venho no próximo e faço um baixíssimo. E vou assim até o final da carreira. Prontinho. Finalizei. Corto o fio e puxo a alcinha. Agora, passo o fio aqui pra dentro. E agora, vou amarrar. Ó, cortei. Vou dividir o fio. Três cabos pra cada lado. Estou só abrindo, ó. Tá vendo? Passo três cabos pela agulha. E agora, passo por algum pontinho que esteja aqui mais perto. Amarro. E dou um nozinho. Quando eu faço isso, eu divido esse nó pela metade. Então, ele fica bem pequenininho. E agora, passo novamente os seis cabos, ó. Juntei todos de novo. E passo pela agulha. E agora, passo por dentro dos pontos pra esconder. Tá vendo, ó? O nozinho, ele desaparece. Vou passar mais algumas vezes. Mais alguns pontos. E agora, cortei. Então, terminei o corpinho da bolsinha sereia. Agora, pra fazer as alcinhas, usarei a fita de gurgurão 01 da Círculo, na cor 260. E pérola 12 milímetros na cor 10, também da Círculo. Passe a fita por dentro da agulha. E aqui, eu tenho, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis lequinhos. Passo a fita entre o último e o penúltimo lequinho. E agora, vou passar a pérola uma perninha de cada vez. Então, passo assim. E depois, passarei o outro lado também dentro da pérola. Deixe os dois lados do mesmo tamanho. Coloquei 18 pérolas. E agora, vou passar pela outra parte da fita. Porque eu não consigo passar essa fitinha, ao mesmo tempo, as duas partes, né, por dentro das pérolas. Então, agora, eu venho... E passo por dentro das pérolas novamente com o outro lado da fita. Pronto. Pronto. Passei, deixei bem justinho. E agora, passo um lado da fita. Também, aqui entre o último e o penúltimo ponto. E amarro... O outro lado aqui da fita. Usei um metro e vinte de fita. No total. E agora... Faço um lacinho. E corto as pontinhas. Prontinho. Agora, faço a mesma coisa do outro lado. E a bolsinha estará pronta. Viu que facinho fazer essa bolsinha? Vai pouco fio. E mais, ela é bem rapidinha de fazer. E pode ser um belo presente pra uma menininha. Espero que tenha gostado dessa aula. Fiz com um imenso carinho. E aproveita que está aqui. Curta. Compartilhe. Se inscreva no canal. Dá uma olhadinha aqui, ó. Seja membro. Porque ela tem mais três bolsinhas pra você fazer também. E presentear aí o pessoal. Vender bastante também. Tá bom? Um beijo grande. E até o próximo vídeo. Até mais. Tchau. Tchau.